A Câmara de Vereadores de Breve, o senhor Luiz Carlos Serafim, para falar sobre vários pontos relevantes e importantes à comunidade. A gente vinha discutindo, ainda no ano passado, a respeito da situação da Equatorial. Presidente, nós conversamos sobre isso, falamos de um posicionamento também do Ministério Público, que teria solicitado algumas fotos, alguns registros, para também, junto com o Poder Legislativo, buscar uma solução, diante do impasse, diante também de tantos prejuízos, acessibilidade para as pessoas e outros prejuízos que estavam sendo causados à população. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marlon. Boa tarde a todos os integrantes dessa emissora de televisão, esse programa Balanço Geral, a toda a sociedade brevense. Presidente, a gente precisa conversar primeiro sobre a situação, mas para antecipar para a nossa população, a gente vai falar sobre uma audiência pública muito importante, que vai discutir de forma detalhada esse assunto. Minha produção, traz para mim um protocolo, primeiro do Ministério Público, por favor, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso. Presidente, foi dada uma entrada no Ministério Público a respeito da Equatorial. A partir daí, como se deu esse trânsito? Sim, eu tive a iniciativa de protocolar junto ao Ministério Público uma denúncia pelas arbitrariedades produzidas pela Equatorial, pela empresa terceirizada, que está aí atuando no município, fazendo a troca de postes e fiações. E a gente protocolou no Ministério Público uma denúncia contra a Equatorial CGB e a Prefeitura, por não estar fiscalizando. E o promotor, primeiro numa conversa pessoal e depois por ofício, pediu que nós, quando dessemos uma contribuição, verificando junto com a sociedade brevense, os locais onde estavam ocorrendo essas arbitrariedades, também de preferência com foto, alguma filmagem e endereço. Então, eu vim aqui neste programa, fui na Rádio Bebs FM, a gente disponibilizou o nosso telefone, nosso WhatsApp pessoal, para que as pessoas pudessem nos prestar essas informações. E nós fomos com o cenagrafista, fizemos as imagens, fizemos vídeo, fizemos fotos, e também verificamos alguns endereços e encaminhamos para o Ministério Público. A gente, nós íamos protocolar isso de acordo com a solicitação do Ministério Público ainda um pouco antes, mas o Ministério Público estava de recesso, a gente esperou o retorno das atividades do Ministério Público e protocolamos. Então, aquilo que nós passamos nas ruas, a gente fez um apanhado. Eu quero deixar aqui muito bem claro para as pessoas, porque alguém pode pensar assim, mas o presidente não viu na minha rua, o presidente não viu em frente à minha casa, como é que fica isso? Não, nós fizemos um apanhado, porque as irregularidades da Equatorial e da CGB, nós estamos detectando em toda a cidade, isso está acontecendo em todos os bairros, em todas as ruas. Então, nós não se preocupem, você cidadão, se eu não estive na frente da sua casa, se não fizemos imagem, se nós não pegamos as informações lá, que vocês estariam fora desta denúncia. Não, porque neste momento, quando nós protocolamos já novamente o Ministério Público, a gente coloca apenas como uma amostra, mas deixamos bem claro para o Ministério Público que essas arbitrariedades estão sendo produzidas em todos os bairros, em todas as ruas. Agora, a palavra está com o Ministério Público. Está certo. Presidente, sexta-feira, essa reunião nasce à AAB a partir das 9 horas da manhã. Como é que vai se dar? Pode colocar na tela o convite para mim, produção? Está aí o convite oficial para você que está acompanhando a programação do Balanço Geral. Sim, Marlon, nós sabemos que tem, por parte do Governo Federal, o programa destinado ao Marajó, que é o Abraço Marajó. Então, muitas ações do Governo Federal já se iniciaram e muitas estão para ser implantadas e um investimento muito alto. A gente vê o Governo, o Governo Federal, dando um olhar diferenciado para o Marajó e a gente percebe que muita coisa ainda não andou. como a gente gostaria que tivesse já efetivado. Mas nós, graças a Deus, com uma boa relação no Governo Federal, principalmente através de sua Excelência, o Senador Zequinha Marim, a gente pôde fazer estes contatos para que tenhamos esta audiência importantíssima para a sociedade brevense, para que a gente possa ter até informações, vamos fazer um questionamento e ter informações, para que essas ações do Abraço Marajó possam se concretizar o mais rápido possível, tendo em vista que o Marajó apresenta os piores IDH do Brasil. Então, graças a Deus, nós conseguimos, para esta data, para sexta-feira, na SEAB, a partir das 9 horas da manhã, vamos estar a uma reunião importantíssima, onde vai estar presente o Senador Zequinha Marinho, vai estar o representante do Banco da Amazônia, vai estar o representante da Caixa Econômica Federal, vai estar o representante do INCRA, representante da IMATÉ e representante da Equatorial Energia. Porque, dentre essas ações do Abraço Marajó, e vai ser mais pautado nesta audiência de sexta-feira, está a questão de energia, que é a concessionária de energia do Pará, que é Equatorial, por isso vai estar o representante da Equatorial, porque os nossos irmãos ribeirinhos, onde chegou a energia, chegou a uma energia clandestina e de péssima qualidade. Então, nós queremos que essas situações sejam regularizadas, e onde não se chega através de uma união oficial, não clandestino, para que possa ser providenciada a placa solar. Então, é nesse ponto, nessa linha, que a nossa reunião vai se dar neste ponto, na nossa próxima sexta-feira. E também, é lógico, é evidente, como vai ter o representante da Equatorial, nós não vamos deixar de abordar, aproveitar esse momento, para abordar sobre essas irregularidades que estão sendo praticadas aqui na cidade. A questão de placa solar, ela é voltada mais para a zona rural, mas nós vamos aproveitar este momento também para tocar no assunto da maneira como a CGB vai cobrar o contrato que a Equatorial fez com a Prefeitura Municipal de Breves, para que a gente tente corrigir isso, muito embora já esteja ajuizado, já está no Ministério Público, e a gente não vai voltar atrás com relação a isso. E é importante também que, além da questão da energia, que vai ser debatido, tem a questão também da regularização fundiária. A maioria dos nossos irmãos que moram na zona rural, eles não têm um documento que dê, pelo menos, uma posse provisória, para que ele possa se dizer ali proprietário, para que ele possa, documentadamente, ele poder acessar linhas de créditos nos bancos. Então, a gente vai também discutir isso com essas autoridades aí, para que essa questão da regularização fundiária possa ser agilizada. Já foi feita uma entrega de uma pequena parcela de CCUs, mas a gente precisa avançar muito mais nisso aí. E também, o que é importantíssimo para a geração de emprego e renda, a questão de linhas de crédito, a linha de créditos e assistência técnica para o Marajó. É por isso que vamos estar presente, além do senador Zequinha Marini, que é a pessoa que está aí levantando essa bandeira marajoara, além do senador, para a questão de linhas de crédito, nós vamos estar aí com o Banco da Amazônia, com a Caixa Econômica Federal e também com assistência técnica por parte da IMAT. E o INCRA também, porque tem uma linha de atuação muito grande que pode ajudar o nosso Marajó. Então, é importante não apenas para os brevenses participar, mas os municípios circunvizinhos podem participar. Eu já enviei o convite para vários prefeitos, vereadores, para que possam também se fazer presente, porque abrange não o município de Breves, mas abrange o Marajó como um todo. Presidente, agora falando sobre o trabalho da Câmara, bem como o trabalho do Poder Legislativo, a gente sabe que o ano já começou, vocês já estão planejando a volta, são muitos desafios. Qual é a perspectiva de vocês? Quanto a esse trabalho para 2022, eu acho que a população gostaria muito de saber sobre isso. Sim, a Câmara Municipal está de recesso, retorna no primeiro dia útil de fevereiro, a gente vai estar retornando com uma sessão de abertura, uma sessão solene, e a partir da primeira quinta-feira de fevereiro, já começam as nossas atividades normais, com as sessões ordinárias, quinta e sexta-feira normalmente. Então, a expectativa é muito grande, porque os desafios são muito grandes. No final do ano passado, eu me comprometi com o Sindicato da Saúde para que a gente possa fazer um esforço muito grande para a questão do seu PCCR. Nós temos também, para colocar na pauta, eu apresentar também um projeto com relação aos nossos irmãos que têm deficiência audiovisual, auditiva. Então, tem muita coisa para a gente tratar aí. E também, é lógico, evidente, que o papel da Câmara que não pode ficar de fora é a questão da fiscalização. Compete a Câmara, legislar, representar e fiscalizar. Então, a gente está aí, torcendo que chegue logo aí as nossas atividades para que a gente possa continuar dando uma resposta positiva para a sociedade brevense, que é quem nos confiou para que pudéssemos representá-los na Câmara de Vereadores. Já tem bastante pauta marcada aí, presidente? Coisas específicas, já planejadas? Sim. Ah, sim. Porque umas... A gente está sabendo que o Executivo vai enviar alguns projetos de lei para a Câmara, mas eu não posso ainda dizer, porque ainda não chegou na Secretaria, não foi protocolado, me informaram só extraoficial que estão esperando o término do recesso para que possam encaminhar. E os vereadores também, que neste período, como eu, que ficaram no mesmo período de recesso fazendo estudos, levantamentos daquilo que precisa ser pautado nas sessões ordinárias, também a gente está aí já para a partir da primeira sessão ordinária começarmos a apresentar para a sociedade brevense. Presidente, aqui nós temos a missão de fazer um jornalismo muito aberto e a gente gosta muito do tempo real. Está acontecendo e a gente está mostrando. A gente tem uma denúncia que acabou de chegar para nós. Na verdade, está acontecendo agora um trabalho que deveria ser de pavimentação, inclusive da continuação aqui da Tancredo Neves. E aí o pessoal está jogando aqui para nós, mandando aqui para nós? Tá. Começou o trabalho de pavimentação da Tancredo Neves. Tem uma empresa responsável, SMP responsável. Só que tem um porém. A máquina que está sendo usada para preparar lá a rua, ela não pertence à construtora, pertence à prefeitura de breves. Até a gente tem imagens da entrega dessa máquina aqui para a prefeitura, para a Secretaria Municipal de Obras. A gente tem um arquivo, a minha equipe depois pode buscar, que a gente tem as imagens dessa máquina sendo entregue para a Secretaria Municipal de Obras. Existe alguma espécie de acordo em si para a prefeitura entrar com o maquinário da prefeitura para fazer uma obra que já teve um processo de estatório para uma outra empresa fazer? Como é que isso funciona? Não, isso não poderia acontecer desta forma, né? Nós não temos nenhuma informação que possa ter a ver um tipo de convênio, algum tipo da prefeitura entrar com uma contrapartida. Nós não temos essa informação ainda. Volto a dizer, nós estamos ainda de recesso, mas é importante que a sociedade contribua de essas informações e é prerrogativa da Câmara averiguar e se caso tiver a irregularidade, denunciar. E esse é o nosso papel. Tá certo, olha só. Vamos aproveitar que a gente está falando aqui, interagindo. Produção, deixa o QR Code na tela. A nossa população já vai participando, já interagindo junto com a gente. 91346597 ou basta apontar a câmera do seu celular ou leitor de QR Code direto para o televisor. Você já vem e já traz a sua denúncia, a sua informação junto da Marajô TV. Tem pessoas reclamando aqui de algumas pessoas que não conseguiram vaga na rede pública municipal. E aí tem um sindicato que também já estava tentando buscar uma solução. A gente vinha questionando e aí a gente não pode generalizar. Teve sim pessoas que conseguiram, algumas, mas não conseguiram. Mas eu acredito, presidente, que a principal deficiência da educação aqui é o sistema de creches. E nós temos duas creches. Eu estive com a equipe da Record São Paulo visitando o bairro Riacho Doce e eu ouvi um depoimento emocionante de uma mãe que está esperando a construção de uma escola, se eu não me engano, há cerca de 13 anos. 13 anos ela mora e espera a construção. E a gente tem lá, a 50 metros da casa dela onde a gente estava, tem uma creche que está em construção há muito tempo. Aí a gente vai para o bairro Jardim Tropical, a mesma realidade. O poder legislativo, ele poderia de alguma forma buscar uma solução para isso, tentar achar uma solução junto à prefeitura, sabendo que tem aí cerca de 32 obras, que teve um processo de estatório, que foi barrado e depois a prefeitura voltou a fazer. Inclusive, tem gente pintando o muro lá da creche do Riacho Doce. Já a prefeitura já solicitou, de repente, alguma espécie de acompanhamento dos vereadores para essa creche lá do Riacho Doce? Pelo contrário, a prefeitura, se ela puder esconder dos vereadores, para ela, infelizmente, penso dessa forma, para elas, acho que é bem melhor e mais confortável, porque vai fazendo o certo ou o errado a seu bel prazer. A gente está atento, hoje, eu tive uma reunião com o grupo de vereadores ontem, tive hoje novamente, e a gente vai intensificar a questão de fiscalização, o Tribunal de Contas dos Municípios teve uma medida excelente para o Poder Legislativo, com relação ao pedido de informações, foi feito em dezembro isso, pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, certo? Respondendo a consulta de um prefeito, porque era de praxe, um vereador fazer um pedido de informação e o presidente da casa colocar aquele requerimento à apreciação do plenário e, como o prefeito tem a maioria dos vereadores, simplesmente votar contrário e acabou ali. Então, o poder de fiscalização daquele vereador era barrado no próprio plenário da casa. Mas, agora, não. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios dá a condição para que o vereador possa, inclusive, pedir extratos bancários sem consultar o plenário. basta que faça através do presidente da casa. Então, todas essas coisas que estão sendo feitas aí de forma obscura, que se pedem ou fazem pedido de informação e, muitas vezes, o próprio plenário vota contrário, agora nós vamos ter esse mecanismo importantíssimo para que a gente possa ter o nosso papel de fiscalizadores de forma bem mais ampliada e dar uma resposta mais positiva para a sociedade de Brevense. Tá certo. Presidente, são muitos assuntos, a gente tem muita coisa para tratar, ainda está chegando aqui mensagem para o pessoal de casa. Eu queria, da sua última participação aqui, destacar a importância do trabalho do vereador e, acima de tudo, da independência dele. Essa questão do vereador estar ligado ao prefeito, literalmente, recebendo das migalhas do prefeito, quem sai prejudicado é a população, não é isso? Com certeza. As prerrogativas da Câmara não tem nada a ver. a atribuição do vereador é uma do Poder Legislativo, que é diferente do Executivo, que é diferente do Judiciário, cada um tem aquilo que lhe compete. Então, a Câmara compete legislar, representar e fiscalizar. Isso é próprio do Poder Legislativo, isso é próprio do vereador. Então, também, quando nós fizemos um juramento no dia da nossa posse, aquele juramento que está lá, que é lido da nossa lei orgânica, que é a Constituição Municipal, aquele juramento não é feito para o prefeito, o juramento é feito para a sociedade brevense. Eu costumo dizer, Marlon, que quanto mais o vereador se atrela ao prefeito, mais ele se desatrela da sociedade. Aí, quem perde com isso é a sociedade. Porque a pessoa muito atrelada lá, o governo, ao Executivo, ele já fica ali com dificuldade para fazer fiscalização, de representar o povo, de fazer uma denúncia, isso é muito ruim para a sociedade. Entendeu? Então, eu sempre digo que quem votou no Serafim cobre do Serafim a atuação, mas cobre dos demais vereadores também, para que a gente possa honrar com aquele juramento que nós fizemos no dia da nossa posse. E aqueles que têm lá uma boa relação lá com o prefeito, que está na sua base de governo, que não esqueça que se está ali foi porque a sociedade colocou. E a sociedade não elegeu o vereador para ser base de prefeito. A sociedade não elegeu o vereador para acompanhar o prefeito no certo e no errado. A sociedade elegeu o vereador para legislar, representar e fiscalizar. Este é o papel do vereador. Então, é desta forma que todos nós e os nossos amigos munícipes, o eleitor que foi na urna no dia da eleição, depositou seu voto e elegeu o seu vereador, é importante que ele cobre. Vê as atuações do ano passado e vá cobrar do seu vereador. Cobre de mim e cobre dos demais. Muito obrigado pela participação aqui, presidente. Já vou abrindo espaço para o balanço geral com o meu amigo Pimenta, com as informações do Estado. Eu volto amanhã 10 para o meio-dia nosso encontro marcado. Muito obrigado.